Oi gente, bem-vindos mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de stories abandonado que eu já vou começar mostrando esse vídeo. Gente, para tudo! Já ia começar sem mim, né Doninha? Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A Agatha já estava começando sem mim e esse é o segundo vídeo do nosso sexto stories abandonado. Como vocês viram no vídeo anterior, encontramos muitas coisas legais e não para por aí, porque aqui temos muitas coisinhas para mostrar para vocês. Manda ver a Agatha. Um filme com pop da série, não sei se é série, da Breaking Bad. Eu acho que é uma série, uma série que tem na Netflix. Uma série. E gente, eu acabei de encontrar isso aqui, que são florzinhas que o menino na formatura da... Baile de formatura, da High School. Ou de College também, dão para as meninas e elas colocam no pulso como par deles. É para a menina que ele convidou para o baile, né? Não significa que eles são namorados, pode ser uma amiga que ele convidou para o baile. Mas eu acho que eles são muito fofos, gente. É uma tradição aqui nos Estados Unidos. É quase... quase não. Todas as meninas usam essa... Sim, é muito fofo. Olha, esse aqui é do menino que ele coloca no... Sério? Aham. Ele coloca aqui. E a menina coloca no... Ai, que fofo! Por isso que tem esse coisinha aqui. Ai, coloca na camisa e a menina aqui. Que show! É tudo isso. Essa cultura é muito diferente. Ah, vai você. Vai diferente. Eu já mostrei três coisas. Ela gostou tanto, gente, de storage. Que eu tô achando que ela vai fazer storage lá no canal dela também. Gente, olha só. Um vaso. Muito lindo, por sinal. Ele é desenhado, pintado à mão. E tem um pavão. Um pavão. E ele tá escrito aqui embaixo, Japão. E umas letrinhas em japonês. Que eu não sei nem o que significa. Mas é lindo. Gente, eu acho que é um item de colecionador. Que lindo, Agatha. Mostra lá o detalhe. Gente, é um leque original. É original porque, olha, ele tem as letrinhas. E ele é num papel, gente. Num papelzinho. Tipo papel de seda. É pergaminho. Pergaminho? Eu nem sei o que tá escrito aqui. Mas ele é muito lindo. Bom, eu já peguei mais um item. Que também, olha, tem escritas em japonês, eu acho. Olha. Olha aqui. O que é que? Gente, olha. Palitinhos. Será que é palitinho de comer? Tipo rashi? Não, mas é palitinho de colocar no cabelo. Sério? É. Eu acho que é. Deixa eu ver. Bom, são sempre, olha, de par, ó. Dois iguais. Eu acho, porque quando tem esses desenhos, é dica pra colocar no cabelo que eles colocam assim. Ou é um rashi muito do chique, ou é aquelas coisinhas de pôr no cabelo. Um avio, gente. Um isqueiro, ó. É pra acender cigarro. Eu achei muito lindo, ó. Tem uma cereja aqui. Apesar de que eu não fumo, mas eu achei bonito a peça. Próximo. E eu vou pegar essa caixa. Ai, uma caixinha de joia. Bem bonita. Do Japão. Tem essas casas de japoneses. Que depois a gente dá zoom. Gente, bem bonito. Eu vou abrir. Abre. Tcharam! Tem um papel aqui. Gente, no espelho tem um desenho de uma árvore cerejeira e uma japonesa. É uma geisha. Gente, uma geisha e uma flor de cerejeira. Gente, gente, tem um anel. Um anel. É a mãe que eu encontrei. Deixa eu mostrar. Eu acho que são essas anéis de família. Família antiga que eles usam pra carimbar as coisas. Tá viajando, a água tá... Não é exatamente pra carimbar, mas tem um brasão de uma família. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu vou analisar. Gente, é mesmo. Tem um rosto desenhado aqui e o nome da família. Sim, tem as iniciais. Não sei, não dá pra ler bem o que que é. E dentro... O anel é de ouro, Agatha. O anel é de ouro. Tá escrito aqui em quilates. Olha ali. Só que não dá pra ler se é 14 ou 18 quilates. E do outro lado tem as iniciais MGD, que é as iniciais da família ou do dono do anel. Eu vou levar pra avaliar esse anel. E eu tenho quase 99,9% de chance que esse aí é ouro. Uau! Gente, coube certinho na mão da Agatha, gente. Pode parar tudo já aqui, que a gente já encontrou. Tchau, gente. Olha o anel. A gente já encontrou, já pagou o storage. Tchau. Brincadeira. Vamos retomar aqui pra mostrar pra vocês. O que é isso? Um globo, gente, ó. Mas não é o globo do mundo. É o globo dos sete mares. É mesmo, ó. Como a Agatha falou, o globo dos sete mares. Que legal. E ele tem uns desenhos dentro da caixinha, ó. Gente, eu encontrei um vazinho. E eu acho que é um desenho de um dragão chinês. Lindo. O que é isso? Caderno de anotações. Bem bonito. Olha. Dois ingressos de um show em Las Vegas. VIP Amazing Jonathan. Eu acho que era um musical. Ele foi em 5 de novembro de 2008. Uma medalha escrito Fine Arts. Eu acho que essa medalha é só essa competição de espada. Será? Que eles brigam com espada? Deve ser, né? Não sei. Enfim, olha. Gente. Um negócio. Um power bank. Um negócio pra carregar celular. Gente, olha. Aqui não tem mais nada. Não, minto. Minto. Dois pauzinhos desse aqui. Rashi e cartões, ó. Eu não vou abrir os cartões porque isso é coisa pessoal da pessoa. Agora, a próxima caixa. Próxima caixa é essa vermelhinha que tá aqui na frente. Gente. Olha o que eu encontrei aqui. Coisa de fazer exercício. Bem levinho, gente. Dois copos de ilumínio. Olha que lindo esse aqui. Ai, que lindo. Vai ter esse rosa. É um rosa choque. Pega pra você. Gente. Uma sacolinha. Uma tirinha do meu menino, hein? Ai, que fofinha. Olha só o que eu encontrei. Um bonequinho do Star Wars. Gente. Gente, isso aqui é cartas de mágica. Pra fazer mágica com cartas. Aqui tem outra, ó, gente. Mas não tem as cartas. Eu acho que ele comprou em Las Vegas. Olha, aqui tem o manual de instrução. Aqui tem o DVD com manual. Olha, ensinando a fazer mágica. Peraí, eu tô notando. Gente, tem mais coisa aqui na sacolinha. Um elefante, mãe. Com sininho. Com chaveirinho. Gente, olha, aqui tem mais documento, olha. Mais uma carteira de motorista. Não vou mostrar o lado de cá. Cartões, olha, do Hard Rock Café. E ingressos, gente. Muitos ingressos. Essa pessoa era bem viajada. E, ó, cartõezinhos da... Bottoms da Disney. Olha só, um colar. Eu acho que... Não sei se é de prata. Tem um coração ali, ó. Um cartão da Disney. Uma pulseira, gente. Com hot dog, pizza, ketchup e mostarda. Olha que bonitinho. Nossa, Agatha, essa pulseira é de prato. Olha, tá escrito aqui, ó. Silver. 85. Olha, mãe, o colorzinho do bacon. 885. Gente, olha o colorzinho de bacon. Gente, próxima caixa. Você vai continuar com a orelha da Minnie? Vou. Abrindo. Próxima caixa. 1, 2, 3, 4. Já. É louça. Eu já peguei a primeira coisa. O que é isso? Um funil? É um New York, New York, Las Vegas Hotel and Casino Resort. Ah, esse aqui é aquele negócio de beber bebida alcoólica. Cacinho de lavera, gente. Um copo do Mickey bem velho. Pelo jeito essa pessoa colecionava. Ah, os copos. Um copo com os personagens da Marvel. Gente, que lindo. Tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk e os outros personagens. E olha, dá pra ver? É tipo, em 3D. Parece que os bichinhos estão saindo do copo. Uma caneca de chope. Você viu que tem um desenho ali, ó? Sim, é um cervo. Tem um cervo desenhado. É mesmo, porque eu gosto de ser plástico. Uma garrafa de vinho vazia. A pessoa bebeu o vinho. Da Alemanha. German. German. Uma taça. Eu vou dando, você vai botando na mesa. Tá. Uma garrafa. Puxa vida, um canecão de chope. Olha só, que grande. Uau. Eu não vou ficar bêbado, eu vou ficar maravilhoso. Um bonequinho do Snowman. Um bonequinho. Gente, vários copos de show. De show. Quando a gente vai no show, geralmente você compra uma bebida, vem nesses copos, sabe? Colecionáveis. Esse daqui, gente, olha. É do Montgomery Zoo. Do zoológico aqui de Montgomery. Vários copinhos de plástico. Esse daqui, ó. De insetos. É 3D. Olha só, eu não tenho isso daqui. Não tinha, né? Colheres de medida. Agora a gente tem outra taça igual. Lindo. É de porcelana, será? É saleiro ou o que que é? É saleiro. É mesmo, saleiro. Um prato escrito búfalo. De porcelana. Uma tigelinha pra comercial. Ou sopa. Mais duas tigelinhas iguais. É colecionáveis. Iguais. Tem doisinhos. Gente, olha só. Uma garrafinha de alumínio. E a Agatha vai mostrar os copos. Gente, são copos de super-heróis do Homem-Aranha. E esse aqui eu não sei o que que é. Não sei o que que é. Outro copo colecionável também. A Agatha achou do Homem-Aranha. E eu achei do Homem... Capitão América. E esse aqui do Hulk. Do Hulk, gente. Olha só que lindo esse. Um caneco. Quatro, cinco. Temos cinco xícaras. Iguais. Dez, treze centavos de moeda. E uma xícara... Tá falando um palavrão. Ai, que fofinho. Ai, que fofa, gente. Uma xícara. E a asa da xícara é um golfinho. E nada mais, nada menos. Que de Puerto Rico, gente. Espátulas de cilinfone. Olha, mãe. Mostra o que lá que tá dentro da xícara. Ah, é o jogo do saleiro. Eu acho que isso daqui é uma coisa de pimenta. Olha, Agatha. Esse aqui, olha. Um copo, gente. Que tá escrito... The Hollywood Tower Hotel. É de um hotel de Hollywood, gente. Essa pessoa aproveitou a vida. Soube aproveitar a vida. Viajou tanto, gastou tudo o dinheiro, que não pôde mais manter o storage. Foi pra leilão, infelizmente. Ou simplesmente não quis mais saber das coisas, né? Como vocês sabem, esses leilões que a gente compra de storage são as pessoas que deixam de pagar por algum motivo, ou porque já não querem mais, ou porque abandonaram, ou por falta de dinheiro. E vai a leilão e nós compramos, damos o nosso lance e quem dá mais fica com tudo. E foi o que a gente fez. E compramos todas essas coisas. E sabe qual que é a melhor sensação de comprar um leilão? Ganhar coisas. A melhor sensação é você abrir, sem saber o que você vai encontrar. Tipo, é a emoção de você abrir, de saber se você vai encontrar uma coisa valiosa ou não. E também de tentar imaginar um pouco da história da pessoa que era dona das coisas. É muito legal, é muito legal. Uma caneca. É um caneco do Cazaquistão. Esse a gente vai guardar. Gente, tem camelos. Gente, esse garfo acho que é de prata. E tá escrito aqui, ó. Tem uma assinatura aqui. Eu acho que é prata. Dá pra ver, Agatha? Ele tá tipo meio embaçado, meio... Gente, e a espátula também tá escrita, ó. É do mesmo jogo. É o jogo. E tá... Tem uma assinatura nele. Breaking Bad. Ai, que lindo. É uma caneca de chope ou de cerveja. Em formato de barril. E da mesma coisa do... Do... Do fungo. Bom, pessoal. Essa daqui já é uma outra caixa que eu vou começar a mostrar pra vocês agora. Vocês viram? Essa eu mostrei um pouquinho ontem lá no storage. E a Agatha já tá querendo pegar. Que são as bolsas, gente. Olha, dá pra você pendurar no ombro ou na mão. Olha que linda. É de flor. Olha essa azul, gente. Que linda. Essa é da Jessica Simpson. Olha só. Essa aqui é a Jessica Simpson. Tão vendo aqui embaixo. Ela é tipo couro de pelica aqui em cima. Deixa eu ver por dentro se tem alguma coisa. Gente, olha por dentro dessa bolsa como ela é. Ela é tipo de... Eu nunca soube que tecido é disso. É de oncinha. É uma mochila. É uma mochila de couro preta. Rock the world. De rock. Agora a próxima, gente, eu vou mostrar. É uma bolsinha, tipo... Bolsinha dá pra você carregar assim na mão. Tipo chique. Ou assim no braço. E ela tá com a etiqueta linda, ó. É da New Directions. E ela custou 38 dólares. Gente, que linda. É branca de couro. Olha. Essa também tá linda? Não dá pra... Essa já foi usada? Daí tem tipo aqui o nome da marca. Bem bonitinho aqui. A Agra tá se achando. Gente, esse é o timer avisando que já está na hora de encerrar o vídeo. Bom, gente, já temos quase 30 minutos de vídeo. Acabaram-se as bolsas. Agora temos roupas. Eu vou mostrar bem rapidinho. Isso aqui é calça masculina. Ó a camiseta. Azul. Da Polo. Uma camiseta da Polo. Essa daqui é uma camiseta da Aeropostale. Outra camiseta, olha, da Aeropostale. Nossa, gente. A camiseta tá nova. Olha só. Uma calça jeans. Gente, uma calça masculina ou feminina. No fim, não sei. Da Nike, ó. Olha, gente. Isso aqui é tipo um casaquinho. Bordado, ó. Uma camisa. Uma calça masculina. Um dragão chinês. No bolso. Olha, gente. Uma calça da Diesel. Essa marca foi famosa um dia no Brasil. Depois faliu. Né? Eu lembro. Teve até um rolo com essa marca. Uma camiseta da Polo. Outra camisetinha, gente, ó. Uma camiseta da Nike. Nossa, só tem roupa boa, gente. Só roupa boa. Uma calça masculina, olha, da Levis. Mais uma camisetinha branca. Outra camisa da Polo, gente, masculina. Uma calça masculina, ó, de homem, da Zara. Uma roupinha de ginástica da Nike, ó. Mais uma calça preta, gente, masculina, da Zara. Da Polo. E outra camisetinha da Polo também. Do outro storage era só Nike, Nike, Nike. Agora é só Polo, Polo, Polo. Gente, olha essa daqui também, que bonita. Eu gostei dessa. Tá bonita. Bom, gente, tinha muita roupa boa. Roupa de marca. Tá muito tempo guardado. Eu vou levar pra lavar. E depois a gente vai ver o que a gente vai ficar dessas roupas. Com certeza a gente vai escolher alguma coisa, né, Agatha? São roupas boas. É. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não consegui mostrar tudo no vídeo de hoje. Teremos um terceiro vídeo. Tem muitas coisas ainda pra mostrar. Tem mais, pelo menos, uns três ou quatro sacos de coisas. Espero vocês no vídeo de amanhã. Se você gostou, não deixe de avaliar o vídeo. De compartilhar com um amigo que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário. E compartilhar com seus amigos. Amigos. E seus pets. E seus pets. E um beijo do Cofão. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.